Olá, o programa show de cozinhas do ar está começando agora. E como você sabe, os 12 maiores fabricantes de cozinhas moduladas do Brasil estão aqui. E você precisa dar um jeitinho de vir, conhecer e conferir o show que é Show de Cozinhas. Certo, Léo? É isso aí, Jane. Tudo bem? Tudo bem. Olha, está frio. Muito frio. Mas nós vamos ter ofertas quentíssimas, tá certo? Isso é ótimo. Nós vamos cobrir qualquer orçamento. Nós vamos estar à disposição para vocês, para projetos, para orçamentos. Nós vamos dar 40% de desconto em três pagamentos fixos em várias peças. Coisa que a gente não faz normalmente. E realmente vai ser um espetáculo. Eu queria aproveitar, agradecer as cartas que a gente está recebendo, acolhida de clientes, clientes que ligaram realmente, dizendo que está muito legal o programa. E eu volto a dizer, a sua sugestão é muito importante. Ligue para a gente. Nós estamos aqui, né, Jane? Para realmente querer ouvir de vocês o que vocês esperam do programa. Nós realmente vamos tentar fazer um programa super legal, gostoso, com bastante brincadeira, com brindes, com ofertas maravilhosas. E até domingo, dia 25, vocês vão ter condições de fazer uma excelente compra. Aproveite, o programa está muito bom. E é isso aí. É isso aí, gente. Se você quer comprar, show de cozinhas, quer vender. É isso aí. Agora, hoje no programa, a produção já escolheu a receita mais gostosa, mais prática e econômica. Então, fique ligado que daqui a pouco a gente volta. Bom, agora eu estou aqui, bem pertinho do Flávio. E nós vamos começar da preço de mercadoria para você. Começando por esse conjunto de cerejeira da Chaim, com quatro cadeiras. Ela tem quanto de medida? Ela tem 1,35m por 80, acompanhando as quatro cadeirinhas, Jane. É uma mesa bem prática, é um tamanho bom e as cadeiras são bem confortáveis. Ela está custando três parcelas fixas de 3 milhões e 200 mil cruzeiros. Três parcelas fixas. É isso aí. E este conjunto da Chaim, que é a mesinha com quatro cadeiras, vai combinar e vai fazer conjunto naquela promoção Marajó Toda Skinny que você vai mostrar, Janine. Agora eu vou mostrar para você promoção show de cozinhas. Só para você ter uma ideia, essa cozinha aqui, Toda Skinny, modelo Nova Marajó, ela acompanha o paneleiro duplo, armário simples, armário duplo e armário de geladeira. Eu estou toda hora falando em armário simples, armário duplo, armário de geladeira. Eu vou explicar para você mais ou menos como é, que é essa história de armário duplo, porta simples. Veja bem, esse aqui, por exemplo, é um armário de geladeira. Olha que legal, ele tem um espaço bom e você pode colocar a geladeira aqui embaixo. Ele tem duas portas, por isso é um armário duplo, claro. Agora aqui, Flash, tem esse outro armário duplo também, com acabamento de primeira qualidade e olha, ele é toda branquinha, com detalhes em cerejeira aqui no puxador, no friso. É bem legal essa cozinha Toda Skinny, modelo Nova Marajó. Esse aqui simples, esse armário, também olha, tem espaço, tem essa divisória, tem essa aqui e você pode colocar uma porção de coisas que você tem na sua casa. Agora, paneleiro duplo. Por que ele é paneleiro duplo? Porque ele é composto de três partes e cada uma delas com duas portas. Também com um espaço bacana para você aproveitar. Essa parte superior desse modelo Toda Skinny Nova Marajó, está custando três parcelas fixas de 5 milhões e 700 mil cruzeiros. Agora, Flash, mostra esse gabinete que tem esse tampo em marfim, olha que legal. Ele mede um metro e vinte e tem portinhas duplas, aqui uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Ela é bem resistente, como eu já falei outras vezes para você, o acabamento de primeira qualidade e tem aqui as quatro portas. Oh, portas! Eu estou ficando maluca. Quatro gavetas. Muito bacana e você pode guardar pano de prato, talher, livrinhos de receita, enfim, tudo aquilo que você quiser. Esse gabinete está custando três parcelas fixas de 3 milhões e 300 mil cruzeiros. Gente, é bom você aproveitar, porque do lado de lá, o Flávio tem mais promoção. O que você tem aí, Flávio? Nós temos aqui muitas promoções. Esta promoção aqui, nós vamos apresentar, é uma cozinha da linha Bianca, o S-Ethernox. Flash, olha aqui. São quatro peças superiores, é um paneleiro duplo. Ela toda branquinha, com detalhe em mogno, hein? Um armário duplo, um armário simples e um armário para geladeira, que também pode colocar o fogão embaixo, que o lugar fica bonitinho, tá? Essas quatro peças superiores, elas estão hoje na promoção Show de Cozinhas no Ar. Três parcelas de 6 milhões e 500 mil cruzeiros. E embaixo, nós temos também um gabinete da U.S. Eternox, linha Bianca, todinha branca, com detalhe em mogno, um metro e vinte, duas portinhas, quatro gavetas e um tampo. Esta promoção está em três parcelas de 3 milhões e 600 mil cruzeiros. Agora, um detalhe importante, hein, Flash? Esta cozinha, ela tem quatro opções de portas, com detalhe em cerejeira, toda branca e assim por diante. Essas opções da linha Bianca, nós estamos dando 40% de desconto para se pagar em três parcelas fixas. E com cinco anos de garantia, Janine. É isso mesmo, Flávio. E uma coisa importante que eu quero dizer. Essas três parcelas fixas, gente, é um pagamento no ato, uma de 30 e uma de 60. Exato. E ninguém no mercado de cozinhas oferece tanta facilidade para você. Show de cozinhas. Quem só vende cozinhas, vende melhor. E agora, mais uma promoção, show de cozinhas. Esta cozinha aqui, a cozinha Todeskine, modelo Califórnia. A parte superior, os armários. Embaixo, nós temos os gabinetes e os tampos. É importante observar que é um modelo de cozinha em L, em canto, tá? Onde, observa aqui, total aproveitamento. Esse modelo de cozinha, do jeito que ele está, por ser módulo, está em 40% de desconto em três pagamentos, tá bom? Agora, este armário duplo alto, conforme estão vendo, este armário duplo alto, show de cozinhas no ar, está em três parcelas de 1 milhão e 900 mil cruzeiros. E aqui, nós temos também este armário simples alto, com vidro, na promoção show de cozinhas no ar, em três parcelas de 1 milhão e 250 mil cruzeiros. E agora, o que eu gostaria também de apresentar, para estes espaços pequenos, nós temos também uma mesa dobrável, em cerejeira, acompanhando quatro banquetinhas. Esta mesinha, com as quatro banquetas, também está em promoção de 40% de desconto em três vezes fixas. Agora acabou a sua preocupação. Você não precisa mais perder tempo, você não precisa mais se cansar, ficar andando de loja em loja, para encontrar os armários para a sua cozinha. Você não vai mais ter essa preocupação, porque o programa show de cozinhas vai ao ar, justamente para poupar você disso. Para que você não perca tempo e nem gasolina à toa. Aqui no programa show de cozinhas, nós damos algumas dicas para vocês, mostramos alguns modelos. Então, você só precisa vir para conhecer e conferir, sem ficar rodando por aí. Para você ter uma ideia, eu quero mostrar para você essa promoção, que é uma cozinha Karina Grace Mogno. Ela você pode comprar com 40% de desconto. E como está sendo mostrado, você pode comprar as partes separadamente. A cantoneira, a parte onde você pode colocar as bebidas. Tem também aqui um porta-pano de prato, que é bem interessante. E você pode comprar separadamente. Isso que é cozinha modulada. Tem o gabinete, que acompanha essas duas portas, que chamam armário duplo. Tem esse, que é simples. Agora, se você quiser comprar em partes, como nós estamos agora dando esse exemplo para você, você pode comprar esse armário duplo alto aqui, que ele está em promoção. Vai sair em três parcelas fixas de 3 milhões e 200 mil cruzeiros. Esse armário simples, alto, em vidro, também está com uma promoção. E você vai pagar três parcelas fixas de 2 milhões e 150 mil. Como você vê, a Show de Cozinhas tem bastante modelo para você escolher. São 50 modelos para você vir até aqui e optar por aquele que você gosta mais. Em outro detalhe, Show de Cozinhas tem cinco lojas. E duas delas vão estar abertas agora no próximo dia 25. Venha para cá e não perca mais tempo. Tem muita coisa para você ver. Por que você vai ficar gastando tempo e gasolina à toa? Não vale a pena. Eu queria dar uma explicaçãozinha que nós somos especializados em cozinhas moduladas. Então, por ser cozinha modulada, nós fazemos a sua cozinha planejada em módulos. Módulos esses práticos, econômicos, modernos e com cinco anos de garantia. Trazendo as medidas na loja, você escolhe a sua cozinha e nós vamos fazer um projeto dela. Como essa, por exemplo, com vidro, sem vidro, armário, gabinete, uma ilha. Então, somos especializados efetivamente no ramo, tá bom? E o que é importante dizer, Flávio, é que o pessoal daqui é todo especializado. Eles vão fazer o projeto, vão fazer a planta baixa, em perspectiva. E não vão cobrar absolutamente nada. Olha, é verdade, Jane. E fora da grande São Paulo, locais que não possuem show de cozinhas, mandando o fax pra nós, o fax com as medidas, nós vamos fazer também o projeto e devolver imediatamente ao cliente, convidando pra que ele compareça em uma das nossas lojas. Isso, e se você mora fora de São Paulo, você pode enviar tanto por fax, que o número é 011-577-2828, como você pode mandar as medidas pelo correio também. A caixa postal é 68037 e o CEP é 04047-970. Então, não se esqueça, você que mora fora de São Paulo, escreva aqui pra gente, ou via fax, ou via correio, que nós vamos remeter pra vocês o projetinho que vai ser feito sem cobrar absolutamente nada. Ok. Certo? Tem promoção? Claro que tem. Agora, vem cá, que eu quero mostrar pra você essa cozinha aqui. É uma cozinha fiel, eco, e ela acompanha o gabinete com duas portas, as quatro gavetas, ela é toda branquinha com os puxadores em mogno, e acompanha também esse armário duplo e esse armário simples com vidro. Ele é um armário fiel, modelo eco. O preço desse conjunto todo está custando três pagamentos fixos de 9 milhões e 500 mil cruzeiros. Gente, é isso aí. A Show de Cozinha está aqui pra atender você. Você pode ligar a hora que quiser, ligue agora. O telefone da nossa central de atendimentos é 581-5955. E aí, Flávio, o que é que você tem? Eu tenho aqui também uma promoção da cozinha Itaquera Mara, detalhezinho em cerejeira. Olha aí, que bonita, hein? Ela é toda em cerejeira, portinha branca e o puxador e as lateralzinhas em cerejeira. Um armário duplo, um armário simples com vidro. Embaixo, nós temos um gabinete de 1,20m, duas portas, tampo e três gavetas, tá? Este conjunto está na super promoção Show de Cozinhas no Ar. Três parcelas de 9 milhões e 200 mil cruzeiros. Agora eu vou falar de brinde. Brinde pra melhor receita do programa. Todo mundo ligado, hein? A receita de hoje, a escolhida, é a salada colorida. Eu não vou falar muito sobre ela, não vou dizer de todos os ingredientes e nem vou falar do modo de fazer, porque no final do programa o Léo tem uma surpresa a respeito das receitas pra você. Tá legal? Muito bem, essa receita, só pra você ter uma ideia e ficar com água na boca, ela leva presunto cozido, queijo prato, milho verde e até abacate. Gente, deve ficar uma delícia! Bom, quem enviou a receita foi a Luciene, Patrícia Luciene dos Santos. Ela é de São Caetano do Sul. Parabéns, Patrícia! Você vai receber como brinde pela melhor receita, essa cafeteira elétrica importada, muito prática e que faz cafezinho bem gostoso pra você. Parabéns! Entre em contato com o Flávio pelo telefone 581-5955. Combina com ele o dia e local melhor pra você vir retirar a sua cafeteira elétrica. Legal? E se você enviou a sua receita e não foi escolhida, não fique triste. Continue mandando, mande receita, o brinde pra próxima receita será esse aparelhinho aqui, que é um porta-rolos de três suportes da Max Roll e esse conjunto completo da Ventura. Então, deu pra entender? A melhor receita do próximo programa vai ganhar todo esse conjunto dos rolos e da Ventura, em plástico. Legal? Muito bem, agora se você não tiver a sua receita escolhida como a melhor, não fique triste e não se zangue. Por quê? Porque futuramente essas cartas que não foram escolhidas como as melhores receitas, elas serão acumuladas e haverá um sorteio e você vai concorrer ao micro-ondas. Isso será em breve. Não perca e mande receita. O número da Caixa Costal é 68037 e o CEP é 04047970. E agora mais uma novidade, a cozinha Karina, modelo Advance. Ela é toda branca, com os detalhes em fórmica, que você pode alterar as cores. Ok? Preto ou cinza. É mais uma opção que a Show de Cozinhas oferece a você, cliente. Esta cozinha, ela por ser modulada, ela tem a parte superior dos armários, os gabinetes. Esta cozinha está com 40% de desconto em três pagamentos fixos, tá? Este armário duplo, na promoção Show de Cozinhas no ar, é um armário duplo alto. Está em três parcelas de 3 milhões e 300 mil cruzeiros. E este armário simples alto, com vidro, três parcelas de 2 milhões e 150. Projeto e instalação gratuitos. E fora da Grande São Paulo, num raio de 50 quilômetros, não cobramos frete. Após 50 quilômetros, existe um pequeno adicional, ok? Ok. E vem cá, vem cá comigo, porque a Show de Cozinhas tem muito mais oferta pra você. Eu quero mostrar essa cozinha Bertolini, toda em aço. Ela completa, está na promoção dos 40% de desconto. E ela é muito legal, porque ela tem opções de nove cores e que você pode escolher aquela que melhor via de encontro com o seu agrado. Agora, se você quiser levar apenas alguns módulos, também pode. Este armário simples, por exemplo, ele está custando três parcelas fixas de 1 milhão e 190 mil cruzeiros. Este armário duplo, de geladeira com vidro, está custando três parcelas fixas de 1 milhão e 470 mil cruzeiros. Agora, se você, de repente, quiser comprar apenas esse gaveteiro, ele também está em promoção de três parcelas fixas de 3 milhões de cruzeiros. Gente, o preço está bom e a qualidade é excelente. É a cozinha Bertolini. É isso aí, excelente também é essa promoção dessa mesa aqui, com quatro cadeirinhas, o tampo de vidro. É um conjunto polimóveis, tá? É uma promoção no Show de Cozinhas no Ar, três parcelas de 4 milhões e 500 mil cruzeiros. Detalhe importante, hein? Existem opções de tonalidade da mesa e das cadeirinhas. Pode ser branco, vinho, preto, cinza, enfim. É um conjuntinho super bacana. É isso aí. Agora, vem cá, com licença, com licença. Desculpe atrapalhar, eu queria fazer uma perguntinha. Não, não pode ficar, não precisa levantar, não. Tudo bem com vocês? É a primeira loja de cozinhas que vocês estão vindo ou já rodaram bastante? Já rodaram. E só encontraram um preço bom aqui no Show? Sim. O seu nome qual é? Antônio. Antônio, o seu? Marlene. Marlene. E vocês estão sendo bem atendidos aqui pelo Carnos? Sim, sim. Bem atendido? Então é isso, gente. Show de Cozinhas está aqui para atender bem vocês, tá? A filosofia da Show de Cozinhas é atender bem ao cliente. É isso que nós queremos para todos vocês que vêm até aqui à loja. Boas compras! E agora mais uma super promoção, Show de Cozinhas no ar, ok? Aqui nós temos a cozinha Itaquera, modelo Mara, detalhe em mogno. Ela é toda branquinha com detalhe em mogno. Nós temos aqui as quatro peças superiores, um paneleiro duplo, um armário duplo, um armário simples. Olha que bonita! E um armário para geladeira. Pode colocar geladeira embaixo ou fogão com sugar, ok? Essas quatro peças superiores estão hoje em três parcelas de oito milhões de cruzeiros. Embaixo nós temos também a mesma cozinha, o mesmo modelo, toda branquinha com detalhe em mogno, medindo um metro e vinte e três gavetinhas. É três porque as gavetas são mais profundas, ok? Então, esta promoção está em três parcelas de cinco milhões de cruzeiros. O gabinete pode ser colocado tanto na pia, embaixo da pia, como pode usar como um buffet. Você tem a condição de colocar o microondas em cima. Então, o aproveitamento, ele é total. Tá certo? Janine, o que você tem daí, Janine? Aqui eu tenho promoção de cozinha Bertolini Inhaço. Ela tem esse paneleiro duplo, armário em vidro duplo. É interessante esse aqui, ó, porque além do espaço e de ser um material bem legal, você pode lavar, limpar facilmente. Ela é em vidro, muito legal. Tem esse simples aqui e armário de geladeira também. Essa parte superior está custando três parcelas fixas de oito milhões e setecentos mil cruzeiros. Agora, o gabinete, ele tem o tampo de um metro e vinte, em fórmica, modelo granito. Tem duas portas e acompanha também quatro gavetas. E essa aqui tem a divisória de talheres, que também é bem legal. Essa cozinha aqui, você tem uma facilidade. Na promoção, você pode optar ou pela cor cinza ou pela cor bege, tanto nas portas como no tampo, que é em fórmica, granito. O preço dessa parte superior, eu já falei. Então, eu vou dizer o preço da parte inferior, que é o gabinete. São três parcelas fixas de cinco milhões e quinhentos e cinquenta mil cruzeiros. E o prazo de entrega é entre trinta e quarenta dias. É isso, Flávio? Vamos diminuir, né? Vamos diminuir? Esse prazo de entrega é imediato. E quanto é que vai ser isso? Ou é menos de trinta dias o prazo de entrega? Não, essas promoções de quatro peças e duas peças, nós estamos entregando de dez a quinze dias, Janice. Nossa, gente! Então facilitou a sua vida. Vem pra cá, show de cozinhas. Você não pode perder. Além das promoções anunciadas aqui no programa, né, Flávio? É isso aí, Janice. Qualquer produto da loja, você tem quarenta por cento de desconto. E você ainda compra em três parcelas fixas e paga uma no ato? Trinta e sessenta dias. Trinta e sessenta dias? Exatamente. Olha aí que legal, gente. E a show de cozinhas, ela tem cinco lojas em São Paulo, que ficam abertas de segunda a sexta, das nove e meia às vinte e aos sábados, das nove às dezoito horas. Agora, nesse próximo dia, vinte e cinco, é um domingo, e as lojas de Pinheiros e Moema vão estar de plantão. É isso, Flávio? Moema e Pinheiros. Moema e Pinheiros? Exato. Ah, tá ok. Outra coisa que eu gostaria de dizer pra vocês, que além de todas essas promoções, a show de cozinhas dá cinco anos de garantia por escrito. Exato. E, gente, pra dar cinco anos de garantia por escrito, o produto tem que ser bom, né, Flávio? Claro, claro. Ninguém ia dar cinco anos de garantia se o produto não fosse legal. Aqui, o Léo confia nos produtos que ele tem. São os doze maiores fabricantes de cozinha do Brasil. É verdade, sem dúvida. Todos em cozinha moduladas. E nós temos aqui, no Shogun, mais de cinquenta modelos pra você escolher. Legal? E tem mais. Se você encontrar em alguma outra loja, um preço de uma cozinha igual a nossa, inferior, você traga o orçamento por escrito, que a show de cozinhas cobre o orçamento pra você. Comprimos o orçamento. Tá certo? É isso aí. Agora, Flávio, me explica. O que você tá fazendo com essa panela de pressão na mão e esse pano de prato? Vai fazer feijão? Não, não vou fazer feijão. Eu tô com a ideia de fazer o seguinte, as dez primeiras ligações, que ligarem, falando, tô assistindo o programa Show de Cozinhas no ar, vão ganhar uma panelinha dessa de pressão. Ah, tá. Mas não é agora, não. Só depois que eu der o número do telefone, vamos falar mais um pouquinho, né, Flávio? O que mais que a gente tem pra falar? E esse pano de prato, que nós vamos dar de presente a todos, aos interessados e aos clientes, aos visitantes que queiram conhecer a Show de Cozinhas, gratuitamente vão ganhar um paninho de prato desse bem bonito. Tá, e ainda lembrando, pode atender, Flávio. E ainda lembrando que no próximo dia 25, que é julho agora, domingo, a loja de Moema e Pinheiros vão estar abertas. 40% de desconto em três vezes. Então não se esqueça, isso mesmo, 40% de desconto em três vezes. Às nove e às 18 horas. E venha pra cá. Show de Cozinhas tá esperando você de graças abertas. Eu que agradeço. Até logo, muito obrigado. E você vê que legal, além de todas essas facilidades que a Show de Cozinhas oferece pra você, ela ainda dá brinde pra melhor receita, dá pano de prato pra quem vem até aqui visitar. Exato. Dá panela de pressão. Enfim, a Show de Cozinhas tá virando a perfeita casa do Papai Noel. E o Léo e o Flávio estão os próprios, é isso? É isso aí, Jônia. Então vamos lá, Flávio. Eu agora então vou dizer o número do telefone, mas só vai valer quando eu der o número do telefone. As dez primeiras pessoas que ligarem vão ganhar cada uma uma panela de pressão rochedo. Atenção, o número do telefone é 581-5955. Valendo agora. Boa sorte. Bem, o programa Show de Cozinhas no Ar de hoje está terminando. E se você tiver alguma sugestão, continue enviando pra nós, porque é muito importante. Toda opinião é muito válida pra gente, porque você, cliente, você, consumidor, manda aqui na Show. E esse programa é feito pra você. Então escreva. No envelope você coloca. Sugestões pro programa Show de Cozinhas no Ar. O número da caixa postal é 68037 e o CEP é 04047 970. É isso aí, Jônia. Aproveitando, vamos pro lado comercial primeiro. Vocês têm até domingo, dia 25, pra fazer uma boa compra. Agora, nós realmente estamos aqui pra concretizar o seu sonho. Vocês querem realmente comprar uma cozinha? Nós queremos vender e vamos fazer o possível pra que isso ocorra. Nós vamos cobrir qualquer orçamento. Vocês vão ter orçamentos gratuitos, projetos gratuitos. Vocês realmente vão ter um pessoal de vendas com uma disposição muito boa e pessoal super bacana pra atender vocês. E realmente vocês vão ter uma Show de Cozinhas querendo fazer um Show dentro da sua casa. Tá? Agora deixando de lado isso, vamos falar o seguinte. Nós tivemos aí três sugestões interessantes. A primeira é pizza batata da Rosemary Guarnieri. Tá? Super legal. Legal. Ela ganhou uma panela de pressão da Show de Cozinhas. Que futebol é muito bom, sim. Vamos lá. Segundo caso, macarrão com atum ao forno. Quem mandou foi a Grácia Maria Pereira Mota, de Santo André. Também ganhou uma panela de pressão. Terceiro, nós temos essa carta da Silva Maria Sulek. Ela mandou três opções e fez uma carta bacana sobre as Flores de Cozinhas, que já conhecia, etc. Propaganda boca a boca, que aqui um fala bem da Show pro outro. Aliás, essa é a nossa maior alegria. Também ganhou uma panela de pressão. Então, essas três pessoas podem ligar pro telefone central nosso 011-581-5955 e conversar com o Flávio e acertar a retirada disso. Tá certo? Tá certo, Bel. Fora isso, mandem as receitas. Com essas receitas, nós vamos formar um caderninho de receitas que vão ser dados a futuros clientes e amigos da Show de Cozinhas, tá? Também queria agradecer ao pessoal que tem antena parabólica e que tá mandando carta pra gente. Continue mandando com o... Tchau. Tchau.